E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade nós vamos conhecer por primeira vez um zoológico aqui no Brasil. O zoológico fica ubicado no Sorocaba. Falam que é muito famoso, que bonito. Bom, nós vamos ver. Nosso vídeo de hoje vai ser esse, como falei no outro vídeo anterior. E vamos lá, vamos desfrutar um pouco com a tia. A primeira viagem da nossa família, junto. Continuamos. E bom pessoal, essa aqui é a fila para entrar no zoológico. Como que é famoso zoológico. Está muito cheio hoje. Domingo, a maioria das pessoas não trabalham. Muita gente chegando ainda. Zoológico. Masia, o... O que é isso? O que é isso? E aí, como está sendo a experiência? Legal, às vezes tem que andar, mas é legal. Não sei se tem mais grande, mas esse aqui é grande para nós, sabe? Na Venezuela, os zoológicos não são tão grandes como esse aqui. E outra coisa, são muito bonitos, tem muita variedade. Está muito bonito, a organização está top. Não sei se que você está louco. Como é que você faz isso? Não sei se que é assim. Não sei se que é legal. E aí, como você faz isso? Como é que faz isso? Aqui não, não é assim. Não é assim. Não, não é assim. My weakness comes and goes How do you feel, Machia? How do you feel, Machia? How do you feel, Machia? Here I have my venezuelan partner My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes And I'm putting a gusy 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 Do you want to go to Matthias? e vamos continuando dando nosso rolê nosso passeio e esse solo aqui tem esse lugar para as pessoas se sentar fazer piquenique não sei como falam aqui no Brasil tem essa ilha está muito bonito e aqui está a família, uma tia, não para, não para, não para Sinto a comer aqui como um lanchonete que tem o zoológico e venha assim eu faço isso é muito fácil no sorvete porque na venezuela não temos o sorvete assim temo assim mais mais pequeno como é para machismo imagina felicidade de um menino e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.